O Deus do impossível está aqui Nós não vamos ficar prostrados, Senhor Ele pode todas as coisas Tu és o Deus do impossível Que tudo podes fazer Nisto vou acreditar Os teus sonhos vou sonhar Já determinei, minha vida vai mudar És o Deus incomparável Outro igual a Ti não há Quando o dia mal chegar Eu sei que o vento vai soprar Vou romper em fé e o Teu nome adorar Eu vou me levantar Não vou ficar prostrado, não Hoje nunca mais serei Só a Cristo servirei O gerado pra ser mais que vencedor Eu vou me levantar Não vou ficar prostrado, não Hoje nunca mais serei Só a Cristo servirei Gerado pra ser mais que vencedor Você acredita nisso? Você é mais que vencedor Aleluia! Você é mais que vencedor Você é mais que vencedor Eu vou me levantar Eu vou me levantar Não vou ficar prostrado não Pois nunca mais serei Só a Cristo servirei O gerado pra ser mais que vencedor Eu vou me levantar Não vou ficar prostrado não Pois nunca mais serei Só a Cristo servirei O gerado pra ser mais que vencedor Eu vou me levantar Não vou ficar prostrado não Pois nunca mais serei Só a Cristo servirei O gerado pra ser mais que vencedor Pois nunca mais serei Só a Cristo servirei O gerado pra ser mais que vencedor Fomos gerados pra ser mais que vencedor Aleluia Aleluia Aleluia